Eu não sei por que cheguei, mas sei tudo o quanto fiz Maltratei, fui maltratado, não fui bom, não fui feliz Não fiz tudo o quanto falam, não sou o que o povo diz Qual o bom entre vocês, de vocês, qual o direito, onde está o homem bom Qual o homem de respeito, de cabo a rabo na vida, não tem um homem perfeito De cabo a rabo na vida, não tem um homem perfeito Aos 28 de julho, eu passei pro outro lado Foi no ano 38, dizem que fui baleado E fala no outro avião, que eu fui envenenado Sergipe, Fazenda Gico, meus crimes se terminaram O criminoso era eu, e os santinhos me mataram O lampião se apagou, outros lampiões ficaram O lampião se apagou, outros lampiões ficaram O caminhão se apagou, outros lampiões ficaram